...tô sobre CNP, né? E eu quero saber como é que foi isso aí pra vocês, porque... Caramba, justiça, a gente me mão encarar isso aí, eu ia perguntar isso aí. Eu ficava assistindo lá, torcendo pra vocês, torcendo pro Nova Evidência. Não, todo mundo... Pra rapaziada que é nossa, né? É isso, isso, exatamente. Na minha opinião, assim... Mas vocês chegaram até a final, né? Sim. O grupo do povo mesmo assim, era o que pegada, mano. Tipo, ninguém entendeu nada, né? Ô, Bruno, e antes dos caras começarem a falar, explica pra galera o que é CNP e tal, o que é isso aí que você tá falando. Explica você, explica você. Eu vou tomar a minha água de coco, hoje eu estou na moralzinha. Eu ia perguntar e você não deixou, meu velho, então agora você que termine. CNP era um concurso nacional de pagode, né? Que o Netinho de Paula fazia no programa dele. E a rapaziada participou lá, foi até a final, representando aqui a região onde a gente mora. Agora eu continuo, como que foi a chegada lá, como que foi o convite, foram vocês que correram atrás, ou foi alguém que veio e chamou vocês, como que foi a parada pra chegar até lá? Fala, Mário. Fala, meu garoto. Fala, meu garoto. Eu vi a mão dele voando, eu achei que ele ia falar alguma parada, ele só... Ele gosta de falar sobre isso. Ele canta e você fala. O Mário gosta de falar sobre isso aí, ele gosta de falar. Gosto, não. Gostar não, né? Obrigado. O que lembra, o Rafael sabe tudinho, mas... Se tem memória boa, se tem memória boa. Pra essas coisas, pra música eu não tenho não. Eu também não, eu também não. Pra lembrar a anjo. É um garoto sincero, né? Ele é um garoto sincero, é importante saber. O que, velho? É... Mano, começou assim... É pra falar tudo ou é resumir? Não, tudo, tudo. Por favor. Até o que não pode falar, você fala. Não, não, começa a... Eu te conhecendo, resumo. Não, eu conhecendo... Não, pode falar, podcast é isso aí. Podcast é isso aí, tem que ser acima de três horas. Vai até amanhã? Aí, essa aqui foi muito boa. Aí, eu te conhecendo, resumo. Beleza? Marcinho, recado tá dado, eu entendi. É... Mano, foi assim, a gente começou aquela febre, né, na época. Vocês já tinham o grupo na época, né? Tinha o grupo, mas não era essa formação. Não era essa formação. Na época, foi uma febre, assim, tipo, mano... Todos os grupos queriam participar, cara, foi em 2009 isso, né? Tipo, caramba, mano... É uma vitrine pra todo mundo. Foi uma edição só, teve? Foi uma edição só. Foi só. E aí, tipo... Ah, mano, nós não vamos chegar num bagulho desse aí. Até parece com tanto grupo, mano. Panela de um, panela de outro. É sempre pensa aí, né, mano? Sempre, mano. Sempre. Aí, tamo lá, daqui a pouco... O Adriano comentou, mano, a gente gravou o programa do Netinho lá, mano. O Adriano, na época, era do Nova Evidência. Falei, mano, vocês gravaram aí, mano? Deu ruim lá, tal, por isso, por isso, por aquilo. Já meio que falou... Falei, sério, mano? Ele falou, ah, não, mas o bagulho é de verdade mesmo, né? Porque você já pensa, mano. Nova Evidência tem a qualidade do caramba. Tem o Adriano cantando, o Juliano, os moleques são tão bom pra caramba. Caramba, o que aconteceu, né? Não sei se vocês lembram da participação deles lá. Lembro. O Juliano contou um pouquinho também. Que, mano, na moral, não tem nem o que falar. Tá um nervoso surreal, mano. É um nervoso... Imagino, imagino. Você não... Era a próxima pergunta que eu ia fazer, né? É um bagulho... Inclusive, a gente tem que trazer o Nova Evidência aqui também. Sim, vai, trazer. Todo mundo, é. É um bagulho, mano, muito louco. A sensação é inexplicável, assim. Que a gente nunca sentiu na vida depois disso. Só gravando DVD, que é mais nervoso ainda. Se pra gravar uma live, o Pogujinho é louco. E eu tava lá, hein? Pô, tá mesmo? Eu tava lá. Inclusive, daqui a pouco, eu quero que vocês falem um pouco sobre esse DVD. Demorou, a gente fala assim. Aí, tipo, os moleques apareceram e tal, né, mano? Lá, vimos, foi legal. Aí, na época, foi o Fino Trato. A gente conhecia o Negrete também. Vimos que tava lá. Caramba, tá vindo os grupos daqui, né, mano? Falei, vamos tentar, mano. Caramba. Eu lembro que no grupo, tipo, foi meio que uma rejeição. Ah, mas esse bagulho vai dar em nada, não, mano. Aí, falei, ah, mano, vamos tentar. Fui lá, fiz a inscrição, pá. Aí, falei, ah, mano, escrevi lá. Eu nem lembro como é que era a parada. E a gente comentou com um amigo nosso. O Nenê. Inclusive, mandar um abraço pra ele, Nenê Veríssimo. Ele conhecia um cara, na verdade, o Robson, né? O Robson era sócio dele. Esse Robson, ele conhecia o Fred. Lembra do Fred Miranda? Fred Miranda, lembro. A gente tocou numa sócia dele. Então, aí a gente... Eu lembro que a gente tocou uma vez, não foi? No Capadócio, antes de participar, não foi? Ah, o Capadócio era dele. É, né? O Capadócio e o Santa Clara, na época, né? A gente tocou e tal. Ele foi e falou da gente lá. Porque quem falou, mano, tem um grupo ali que é bom pra caramba. Aí, o Quiquinha foi ver, tinha a inscrição. Aí, tipo, numa das seleções, colocou a gente. Ah, tipo, ele pegava os grupos que estavam escritos, ia lá e sorteava e pá. Tá ligado? Tipo, aconteceu e... Ah, vamos lá, mano. Cantou pra vocês, mano. Vai lá e participa. Aí, ninguém tava acreditando nada, mano. Eu lembro que na época, nós saímos correndo atrás de roupa. Vamos parar lá no Chapeau Doura, lembra, Marci? Na loja do Ricardinho, mano. E tinha que arrumar a camiseta e ia aparecer na televisão. Nunca tinha aparecido, né? Fogo, né, mano? Mano, e ensaiar. Mano, lembra do Gaúcho? Você tocou no Gaúcho, né? Sabe aquele espaço lá do Gaúcho? Ali era fechado durante a semana, onde é o restaurante? Mano, ele fechava pra gente, a gente ia lá e ensaiava. Mano, esses dias a gente tava vendo até vídeo de expressão, mano. A gente ensaiava até como que ia ficar na frente da câmera. É mesmo? É, mano. Tipo, mano, vai ser assim, essa hora faz isso. Pô, se prepararam pra parada. Tudo que foi feito lá, não faltou ensaio, parecia. Sério? É sempre assim, mano. É sempre assim, mano. É sempre assim. Dezinha assistindo depois, o pessoal gravava, né? As mulheres, as mães, todo mundo gravando, né? Pra gente ver depois. O que que você fez depois? Mas não foi isso. E saímos dias em dias. Que surpreender. Que surpreender os caras. A cabeça dele tem um ponto de interrogação, assim. Se você olhar, tem um ponto de interrogação nele. Aí, olha pra ele aí. Aí, surpresa, velho. Não conseguia pegar a bíblia? Não, é. Ele é doido mesmo. Os caras falam, eu falo, mano. Eu vou fazer a diferença só pra mostrar pra esses caras que eu sei passar. O Coquim, o Rufino, tava lá fora quando ela falou que ele ia. Ele tá certo, às vezes, ele ia, acabou. Eu falei do meu jeito. É complicado. Aí, a gente fez essa correria toda pra aparecer. Mano, vamos ensaiar. Lembro que a primeira foi a flor da pele, né? Inclusive, do Juliano, do William. Mandar um abraço pra eles aí. O Juliano tá aí, que ele já mandou mensagem aqui. Alô, Ju. Tão peãozão, tamo junto, hein? Tava te imitando aqui pra rapaziada, hein? É o Tite, ele é o Tite. Ele é o professor de nós todos. Aí, fomos com a flor da pele e tal. Mano, ela tem até uma introdução de violão, né, mano? Aí, mano, eu... Mano, você até dá ideia. Ficava assim, ó. Ficava começar a gravar. A Vera, não tem esse bagulho de... E pra celular? Mano, prateada aqui. Pelé aqui. Todo mundo vai pra sua mão. Então, eu acho que o que dá mais... Eu acho que o que... Lógico, aí vocês vão confirmar. Mas eu acho que o que dá mais nervosismo é quando você... Porque, assim, são caras que a gente sempre olhou e sempre... E na moral, na moral, na moral. E aí, de repente, você olhar o cara ali, você fala, mano, o cara tá me vendo. Tu cair agora. Eu vou fazer uma crítica aqui, rapaziada. Me perdoa todos vocês, que talvez vão até interpretar ruim. E essa rapaziada aí, quando vai, quando vai, tipo assim, julgar ali, eles não aliviam nada, não. Eles falam, tipo... E aí, meu velho? E aí? Vamos ver mesmo. Não precisa ser assim, gente. Não precisa ser assim também, né? Ninguém nasceu sabendo... Eu lembro até hoje da nossa situação assim. Fazer o bagulho. Vamos tranquilizar, acho que... Primeira vez na televisão... Vamos tranquilizar, pô. A gente é ser humano, né? E eu acho que a gente falta ser isso no nosso pagode. Ser ser humano. Isso é verdade. É um querendo, é, meu velho, é, 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 e aí? Se errar... Toca esse pandeiro mesmo. Se errar, e acho que não precisa ser assim, mano. Não precisa mesmo. Eu falo logo mesmo. Você pode ser gentil, né, mano? Você pode ser gentil. Exatamente. Exatamente. E eu lembro até hoje da situação do que você tá falando, aconteceu comigo lá. O Kikinha, todo mundo conhece o Kikinha aqui, né? Sim. Ele era o produtor do programa, né, mano? E ele, tipo, ele falava, ó, vocês vão ter que fazer tal coisa. Aí, tipo, na hora da galera... Gente, galera, barulho! Ah, sim, certo. Eu lembro até a gente passando o som e eu nervoso, eu lê nervoso, mano. Caramba, mano. E aqueles instrumentos do caralho de... Pode falar palavrão aqui? Acrílico, acrílico. Pode? Lógico. Instrumento do caralho de acrílico que você bate e vai... Não sai som nenhum, mano. Só que tinha pra televisão, aquilo ali. Mas é a vera. Era o som que tava saindo ali mesmo. Não tinha esse bagudinho. Caralho, mano. Violão, aqueles violão da contemporânea que ainda não tava legal. O braço grandãozão. O braço parecia dois violões assim, mano. E o da hora que todo mundo tocava. Ai, cara... Não, mas já pensou se no momento desse, ó... O braço parecia uma perna. Chegasse um dos caras que iam julgar e falasse assim, rapaziada, fica tranquilo, fica de boa. Mano, já ia? Porra. Agora os caras não. Vamos ver, meu velho. O único que fez isso, mas isso aí foi lá na frente já, tá? Na final. O único que fez isso foi o Belo. Chegou na gente e falou, rapaziada, fica tranquilo. Independente dos resultados, vocês são os campeões, mano. Fica tranquilo. Vocês são bons pra caramba. Mano, esse bagulho deu um... Aí, ó. Não tira um peso. Tá entendendo como é que é, mano? Como é que tem que ser? É isso aí que tem que ser. Aí eu lembro que, assim, na primeira o cara falou assim, mano, tá com afinador aí, né? Mano, e o afinador? E a gente lembrou de afinador? Levou, mano. Levou. E a gente tinha esses aqui na época? Tinha, mano. Na época? Aquele que tinha que tirar o cabo, né? Era isso aí, mano. Hoje já tá no celular, tem, né, mano? Imagina, eu e ele aqui, ó. Eu e ele aqui. A gente chegava... Os dois afinando assim, mano, já nervoso pra caramba. E o Kikinha vai e me solta aqui, ó. O solo tem que estar embaixo do dedo, hein? Pra te estar olhando. Aí acabou comigo. Falei, mano, não vou conseguir fazer, mano. Você é bom de solo? Você é bom de solo? Eu sou horrível de solo. Eu sou canhoto. Já começo por aí. Você é canhoto, por aí? Eu sou canhoto. Já aprendi a tocar com a mão... Caramba, mano. Aí, tudo. Aí, aí. Então, peraí. Antes dele terminar o assunto... Caramba, velho. Aquela música dos travessos. Nem tudo está perdido. Ô, mano, eu sou canhoto também. Eu achei que eu nunca ia... Não, mas peraí. Mas você toca a caixinha. Então, mas aí... Ele não. Mas eu queria aprender... Mas você não é dedicado. Ele é dedicado. O Diego, pra ele ali, é como se ele estivesse tocando assim, ó. Sim, na 10 linha. Toca aí, toca aí. Mas na 10 linha. Ele vai bater do lado... Ele não tá nem batendo do lado certo. Aí, você sola com a sua mão ruim. Pensa. Mano, para. Tipo assim, mano. E o sola já... Mano, já era... Logo uma fusa no começo. Caramba, eu vou conseguir, mano. Mano, já nervoso. Saiu. Saiu mais ou menos. Mas, tipo... Acho que ele nem se ligou na hora. O prateado... Não foi nem o prateado na primeira. Foi o... Era o Walgreens. Não. Era o Jorge Cardoso. Era o Jorge Cardoso. Fred, Pelé, a Gleides e a... Não é Elke Maravilha, não. Como que é o nome da mulher lá? Que é tipo a Elke Maravilha. Eu não vou lembrar o nome dela. Mara? Era tipo a Elke Maravilha. Como é que fala? Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha. Não era Elke Maravilha. Não era Elke Maravilha. Era essas meninas que se vestem... Esses caras que se vestem de mulher. Não sei o nome, como é que fala. Ah, tá. Certo, certo, certo. Era de uma rádio de Minas lá e tal. Mas o nervoso era o mesmo. O que salvou a gente nessa primeira... O que salvou a gente foi a música, mano. Que a hora que vai ver... Fala, vê se me entende. Mano, o público, assim, a plateia... Pegou o bagulho rapidinho e... Sério, mano? E cantou pra... Aí todo mundo ficou assim, né? Os jurados. Mas aí a galera não era de vocês, era a galera... Não, a galera é tipo... Pegou no ensaio. Pegou na música, mano. Pegou na hora. Não teve nem ensaio essa. Passamos no som. Ah, tá. Na passagem de som. Ah, tem uma passagem de som antes, não é? Aí a galera pegou a música rapidinho. Lá chegaram, ó, saiu, saiu. Ganharam, já ganharam. Mano. Ela falou assim, não, depois dá pra ter um dinheirinho. Mas não é verdade, não. É mentira, isso aí é ridículo. Não, mas graças a Deus... Ah, que cola, né? Graças a Deus... Final, o Silvio Sante chega e... Pegou, né, mano? Caramba, então pegou a música, galera. Pegou a música e o netinho vem do Bima cantar, tipo... Olhando assim pra ele, assim, mano. Tipo, aquela empolgação dele, assim, ó. E os outros caras, tipo... Os outros grupos não foi tão desse jeito. Entendi, mano. Aí todo mundo deu verde e tal, 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 tal. Mano, olhamos, só o Pelé deu vermelho na primeira. Aí beleza, os outros todos tomaram acho que três verdes. A gente tomou quatro verdes. Então ganhamos, né? Já passou. Passamos, puta, da hora. E a justificativa do Pelé? Ele não tinha gostado da letra. Vai vendo. Vou falar, vai. É longa esse trabalho, né? Vou resumir. Não, não, não. Pode contar mesmo. Aí ele não gostou da letra, certo? Ele falou, não, não gostei da letra. O samba não é bom. Os meninos não tocam bem, mas... Essa foi a justificativa. Parece que ele fazia de propósito, né? Tipo assim. Mano, ele é... Só pra ser conto. É, o personagem, exatamente. Ele é... Não dá pra entender ele, mano. Aí... Passou. Fomos pra outra. Resumindo. Chegou na outra. Essa outra a gente foi reprovado, mano. Tava o prateado. O prateado falou assim. O prateado também falou duas coisas diferentes. É... A gente tocou a Flor da Pele de novo, né? Que tinha aí, e a gente viu que o grupo que ganhou foi o Black Samba. Eles foram todos com a mesma música. Então falou, mano, os meninos... Eles participaram antes da gente. Então sempre tinha eles. Ah, eles foram com o Quest, deu certo. Passou, foi com a mesma, deu certo de novo. Vamos de novo com a... Mas só que eles sempre estavam tomando vermelho também. Mesmo indo com aquela. É, eles tomavam vermelho do Pelé. Eles tomavam quatro verde e vermelho do Pelé. Aí, não trocamos. Não trocamos a música. Beleza, fomos com a... A gente foi reprovado nessa. Aí o prateado justificou, falou que o grupo, o cantor estava muito à frente do grupo. Tipo, o Bimba se mexia com o povo, cantava e a gente estava muito tenso. Então ele justificou isso. Falou, o cantor está muito à frente do grupo. Aí a gente ficou chateado pra caralho, né, mano? Que essa crítica e tal. Já queria fazer de você um belo já, hein, velho? Aí, já pensou, você não está nem ligado. Faltou o final. Faltou o final. O cantor é meu ainda. Faltou ele falar. Aí falou isso aí, beleza, né, mano? Ficamos tristes pra caramba. Segunda saímos, desclassificado. Aí foi um monte de grupo e tal, tal, tal. De repente, apareceu um negócio que era uma repescagem. Era uma repescagem. E aí, tipo, a votação lá saiu a gente também. Pra fazer a repescagem. Pô, vamos lá. Eu lembro que a gente foi com a música do Nassor, né? Foi com a música do Nassor. Fomos com a música do Nassor, que é eterno apaixonado o nome dela. O refrão facinho também e tal. Aí no dia estava o Biro do Cavaco. Biro do Cavaco, prateado. Eu não lembro o lugar de quem que o Biro estava. Pelé sempre estava. Pelé sempre estava. É, Pelé era o bora. Aí, mano, mandamos e tal. Foi legal. Conseguimos o verde do prateado. O prateado deu verde. Só que Pelé deu vermelho. Não. Contagiar e tal, mas...